Um demônio pessoal, você vai me obedecer? Ah, não. Eu sou uma princesa e eu não posso mandar em você? Nem pra isso você presta? Tá legal. Sabe aquela vozinha que te diz pra fazer a coisa certa? Eu sou o cara que grita por cima dela. É, eu sou o cara que faz você se sentir bem fazendo coisas ruins. Então você é tipo um amiguinho do mal. Eu não disse que somos amigos.